Vai, 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 é o DJ que tá doendo Vai, 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 vai Daqui, daqui não é macumba, vai, cumba, vai, cumba, vai, cumba Não se assusta, só mexe o bumbum, vai, 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 vai Vai mulher, vai mulher, mexe o bumbum Vai, 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 vai Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar É o DJ que tá tocando esse som Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Vai sentar, vai sentar devagar Vai quicar, soque cá, soque cá, sem parar Vai quicar, soque cá, soque cá, sem parar É o DJ que tá tocando esse som Vai, 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 vai Começou, vai Daqui, daqui não é macumba Vai, cumba, vai, cumba, vai Não se assusta, só mexe o bumbum Vai, 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 vai Vai, mulher, vai, mulher, mexe o bumbum Começou, vai, 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 vai Vai, 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 mulher, mexe o bumbum Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar É o DJ que tá tocando esse som Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai sentando, vai sentando devagar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado.